Todos os anos, as empresas portuguesas têm de entregar uma declaração anual. A IESH, Informação Empresarial Simplificada. Por se tratar de uma declaração a reportar obrigatoriamente, a IESH permite obter informação económica ou financeira da quase totalidade do tecido empresarial português. A informação fornecida neste reporte é recebida pela Autoridade Tributária, o Ministério da Justiça, o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal. No Banco de Portugal, os dados são processados pela Central de Balanços, que os sujeita a controle de qualidade e utiliza na produção de indicadores estatísticos sobre a atividade, rendibilidade e financiamento das empresas portuguesas. Estes indicadores são divulgados nos quadros do setor e no BPStat e utilizados para a publicação de estudos. Foi através do BPStat que o Francisco encontrou esta informação, que utilizou num trabalho sobre a economia portuguesa. Lembrou-se da empresa dos pais e, levado pela curiosidade, limitou a sua pesquisa às empresas do setor do comércio. Mostrou aos pais a evolução geral do setor e compararam-na com a atividade recente das microempresas do comércio, como a sua loja. O Francisco e os pais consultaram outros indicadores importantes. Viram a evolução do volume de negócios do comércio e perceberam que as empresas com a mesma dimensão da sua tinham um crescimento similar ao do setor. Analisaram a rendibilidade dos capitais próprios e perceberam que, no comércio, as microempresas recebiam mais pelo capital investido do que a média do setor. Viram ainda que têm à sua disposição muitos outros indicadores que podem ajudá-los a conhecer melhor a evolução de cada setor e do total das empresas em atividade em Portugal. Esta informação encontra-se disponível para vários anos. Os pais ficaram satisfeitos por ver que o inquérito que preenchem anualmente tem, de facto, utilidade e que, com esses dados, podem perceber melhor os aspectos a terem atenção na gestão da atividade da sua própria empresa. Sabia que, por exemplo, a rendibilidade dos capitais próprios é uma medida de remuneração que nos permite saber qual o resultado gerado por cada euro investido no capital de uma empresa? Poderá consultar estes e mais indicadores nos quadros do setor e em bpstat.bportugal.pt